Desculpe o Awey, eu não queria magoar você Foi ciúme sim, fiz grave de fome, guerrilhas, montinho Perdi a cabeça, esqueça Desculpe o Awey, eu não queria magoar você Foi ciúme sim, fiz grave de fome, guerrilhas, montinho Perdi a cabeça, esqueça Da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro O nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Desculpe o Awey Amém? Amém?